A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E daí a partir dele foi só aumentando Cada vez mais E quais foram as suas referências Para compor ECP? Bom, para ECP É bem específico, porque referência Tem vários, porque ao longo do tempo A gente acumula bastante coisa Mas para ECP era muito do que estava sendo feito Em uma cena eletrônica Or a day dessa música andere Na Inglaterra Como damit vem o DJ do DXX O DJ do DXX Quelela Quelela é americano, não é firsthand GSTP... O FKA Twigs o pessoal da Young Turks Samfa, James Blake tudo esse pessoal que usa é uma música assim ela tem elementos eletrônicos tipo a batida, sintetizador mas a maneira como tu estrutura a canção tem muito a ver com soul music e R&B sabe, que tem uma letra ela não é uma música eletrônica, ela só usa elementos eletrônicos. Exatamente e isso é até uma dificuldade às vezes que as pessoas tendem a entender porque eles acham, ah, então tu é DJ tu vai tomar uma destaca e não tem nada a ver com esse som, porque quando você ouve é tipo uma banda tem música lenta e tal só que ao invés de eu ter um baixista de verdade eu tenho sintetizador, ao invés de eu ter um baterista eu tenho uma bateria eletrônica é mais nesse universo que eu me movimento e daí é basicamente isso compor usando esses elementos eletrônicos tu gravou esse teu primeiro EP na tua própria produtora isso, no meu próprio estúdio eu tenho um home studio chamado Módulo Lunar e na verdade eu contei uma outra história para as pessoas mas o que estava acontecendo em mim era outra porque assim, quando eu resolvi montar o Módulo Lunar eu já tinha na minha mente eu disse, ah, eu quero fazer um monte blanco só que para chegar no monte blanco eu preciso de um momento de experimento porque eu não sabia muito bem chegar no som que eu queria sabe, e daí o Módulo Lunar foi um momento que eu pude experimentar muita coisa testei, né fiz muita coisa ruim, muita coisa loja mas foi um momento que eu tinha liberdade para daí quando eu tomei pé e disse, não, tá, agora tá ligado daí eu fiz o multi-planco, entendeu lancei, mas na verdade só estavam incubados estavam desenvolvendo mas você já trabalhou com algumas bandas daqui de Santa Maria, né que eu estava contando sim, é, daí nesse Módulo Lunar como eu comecei a fazer muita coisa em casa aprendi muita coisa, né gravar e tudo mais e daí eu gravei a Vespertinos o primeiro EP deles o single que eles lançaram depois gravei, mixei e daí eu fiz muita coisa muita trilha sonora também, né para vídeo e para pequenas vinhetas e tal e comecei a trabalhar nesse nível também e aí também se abriu uma uma oportunidade de trabalho, vamos dizer assim, né eu consigo algumas pessoas que produzem vídeo às vezes me procuram para o programa trilha, né e vinheta e tal e é uma coisa que eu também faço, assim justamente porque com essa experimentação que eu fiz no Módulo Lunar eu aprendi bastante coisa e ali eu pude, né desenvolver, assim aprender outras coisas e sobre esses elementos eletrônicos, assim ultimamente os artistas eles estão tentando de novo deixar esse som limpo o acústico eu queria saber o que você gosta de fazer porque que você escolheu esse estilo e o que que você acha disso de eles tirarem e tentarem levar cada vez a pegada para um acústico de novo é, isso assim óbvio eu comecei a fazer isso por muito instintivo porque era um som que me agradava eu escutava e me agradava ponto primeiro justificativo mas depois eu vi que tem um elemento a mais porque assim, ó daí eu comecei a elaborar mais a questão o que eu percebo assim, ó quando você utiliza um certo elemento repetidas vezes durante a história ou durante um tempo absurdo tipo, por exemplo guitarra distorcida tá desde quantas pessoas são guitarras desde, sei lá anos 20, 30 faz muito tempo faz muito tempo é um som que acaba sendo desgastado com o tempo, sabe se vir uma pessoa toca guitarra distorcida você vai dizer putz, não aguento mais outra pessoa mais um, sabe e isso torna e não é que o som do guitarra distorcida é ruim só que ele é repetido muitas vezes é que nem quando tu pega uma palavra e fica repetindo ela até o infinito chega maior que ela perde o sentido, né tipo, cereja, cereja, cereja tu fica tu começa a achar estranho a palavra exato exatamente e daí pra quebrar esse ciclo é bom as vezes que tu altere o ordem das coisas tipo, não não vamos usar vamos alterar um pouquinho, sabe óbvio, não tô pretendendo que eu tô quebrando revolucionando a música mas pra minha visão eu acho importante bom, tá bateria que é uma coisa que eu adoro é o melhor instrumento pra mim é a coisa que vocês veem minha música é muito percussiva sabe o que eu mais gosto bom, eu posso usar uma bateria de verdade com bum mas, sabe em vez de usar uma caixa usa um balde usa, sei lá uma chinela na parede sabe faz uma outra coisa porque isso vai torna a coisa fresca de novo, sabe porque se tu ouvir uma caixa de bateria de novo, tu vai dizer ah, já conheço já sei onde isso vai dar sabe então é mais nesse sentido que eu tento pensar os sons que eu produzo e isso intensificou bom que tu perguntou isso porque nos próximos trabalhos eu tô tentando aprofundar mais isso sabe explorar mais cada elemento pra justamente tentar trazer alguma coisa algum frescor pra ele algum frescor no som que torne ele mais atrativo pra mim e não seja só mais um no mar de repetições é, ele é importante que traga uma pluralidade assim no caso é, exatamente exatamente e isso é muito importante pra quem tá criando porque te dá uma sensação desse putz sabe que legal deu certo não tô não tô soando que nem sabe anos 70 anos 80 tô soando uma coisa outra coisa atual é isso atual é sempre complicado é falar, né mas no sentido de fresco assim eu não tô não tô caindo num lugar comum sabe eu não tô então eu não tô te viagem Tchau. 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 É, a galera se perdeu muito nesse negócio de ficar imitando o que já passou e a gente não consegue fazer nada novo e ficar parado. É, mas... É que, na verdade, eu acho que tudo se reinventa, né? Exatamente. As coisas não são... Dá pra só acrescentar. É, assim, ó, eu não culpo. Eu acho que a gente também tem que ter uma certa cuidado, porque, assim, ó, essa etapa de repetir ou tentar alguém é uma etapa que todo mundo passa e... Em todos os lugares, eu acho, até, né? Todas as áreas, exato. E a primeira pessoa que eu penso isso é o Jorge Luiz Borges, que é um autor que eu gosto bastante, e ele diz um... Ele fala em algum texto, eu não lembro as palavras exatas, ele diz, ó, no início da carreira de um escritor, ele sempre tenta ser outro. Ele tenta escrever que nem fulano. E, obviamente, ele falha. E aí, quando ele falha, ele começa a perceber a própria voz e começa a seguir seu próprio caminho. E isso me relaciona muito, porque, por exemplo, com o Monte Blanco eu não cantava. Nunca cantei, sabe? Eu tinha o horror da minha voz, as pessoas diziam que era desafinado, blá, blá, blá. E quando eu comecei a tentar cantar, era justamente eu me martelo e ela dizia, ah, eu não sou igual a fulano, eu queria tanto cantar que nem ele, fazer que nem ele, e nunca dava certo. Só que esse ciclo de frustração foi tão grande que ele começou a dar um loop, porque você não, opa, mas eu tenho uma voz que é só eu que tenho, não é igual a ninguém, então isso é uma coisa boa. E aí, quando tu passa por esse processo, daí tu vai tirando coragem também pra assumir as coisas que tu gosta, tipo, não, eu gosto desse som, se vocês não gostam, o problema é de vocês, eu gosto disso, eu vou fazer isso. Então, é um processo lento, assim, mas que acontece, sabe? E, óbvio, se o artista iniciante passa e percebe que tentar imitar alguém não é o caminho certo, ele vai encontrar e vai se tornar um artista interessante, é. Esse é o ponto, assim, todo artista, toda pessoa que tenta, tem a possibilidade de ser interessante, sabe? Só ele não tentar imitar alguém, porque daí a pessoa percebe, tipo, não, mas tu tá... É, dá certo quando a pessoa quer ser ela mesma, no caso. Exato. Tipo, é isso que aconteceu. É, isso. E muito de uma... De uma perce... Ouvindo as pessoas falar, óbvio, né? Lendo essas coisas e percebendo, principalmente percebendo quando tu vê no show, tu vê que a pessoa tá se esforçando pra imitar alguém e tu não compra aquela ideia, tu para de fazer isso, tu não tá sendo honesto, sabe? Não tá. E isso é uma coisa que eu tento pensar também, assim, no que eu faço, sabe? De chegar, óbvio, um nível de concentração em que você possa ser honesto e seguro com a sua honestidade, porque a gente tem muita insegurança, às vezes, né? Tipo, assim, ah, eu tô louco pra falar uma coisa, mas eu vou, sabe? Porque a gente se preocupa muito com o que as outras pessoas vão pensar. É, isso aí. Exatamente. E isso é muito difícil. Indo nesse caminho, assim, como tu lançou o EP muito recentemente, né? No ano passado. Isso. Como é que tá sendo a aceitação, assim? A gente viu que tu cantou no evento de aniversário da Rádio Armazém. Isso, aham. Como é que foi, assim, a experiência? É, assim, ali foi a minha primeira experiência ao vivo. Não é a segunda, é a primeira, assim, porque a outra foi mais restrita pra um grupo de amigos. Olha, assim, é uma experiência que eu fiquei positivamente impressionado comigo mesmo, porque eu pensei que eu ia ser muito pior. Nosso sentido, assim, eu sou uma pessoa que eu fico um pouquinho nervoso na frente do povo, eu entendo isso, tende a me abalar bastante. Mas eu consegui manter a calma, assim, então, da minha perspectiva foi positivo, sabe? Quanto à reação das pessoas, eu acho que ainda é um som que eles, tipo, eles ficam em dúvida, tipo, não sei se eu gostei, se eu achei estranho, entende? Mas eu gosto desse tipo de reação também, eu acho honesto, eu acho bom, acho que... E, na verdade, assim, o que eu, nesse show que eu tive essa sacada, assim, e que me ajudou, é que, assim, eu ensaio bastante em casa. Então, aquilo é um processo repetitivo pra mim tocar essas músicas e tudo mais. E chega num momento que, assim, eu pensei, mas pelo amor de Deus, chega da estressa, já me estressei, toquei a semana inteira essas músicas, sabe? Agora é o momento de se divertir, sabe? E daí, pra mim, isso torna muito, dá cada vez mais um momento de dar risada, sabe? De se divertir e ser o mais relaxado possível, assim. Sim. Relaxado no sentido de solto, né? Criar tensão no palco, né? Porque criar tensão no palco é muito ruim, assim, né? Tu não é um ambiente propício pra você lidar com tensões, entende? Você tem que estar seguro e tranquilo ali. Sim. A arte de capa do seu EP, eu adorei. É do Casual Madness, de 2015. Isso. Quem que teve a ideia, e ela tem uns traços, parece que são feitos a lápis, assim. Quem que teve essa ideia e quem que fez? Assim, a questão toda, assim, eu não sou um bom músico, eu não sou uma pessoa talentosa, mas, assim, eu tenho amigos. Por isso, se eu listar meus amigos, você não vai acreditar, assim, a efervescência de talentos que tem ali. Aquela capa foi desenvolvida por um sujeito chamado Rafael Sarmento, tá? Ele é um artista daqui de Santa Maria, um ilustrador. E, assim, é um rapazinho extremamente humilde, querido, um coração enorme e de um talento absurdo. Absurdo, assim, as coisas... Eu sugiro que vocês procurem Rafael Sarmento na internet, vocês vão ver o trabalhinho do rapaz, tá? Enfim, esse é um ponto. Mas, daí, como ele participou de certo modo da gravação do Casual Madness, porque ele tinha um baixo acústico, ele era baixista, ele é baixista, na verdade, e daí ele foi lá e disse, não, vem aí, ainda tinha os rascunhos das músicas, sabe? Eu disse, não, toca aí, vamos gravar isso daí, porque é legal. Era um momento que eu não tinha nem composição ainda. E, daí, a gente gravou e tal, e ele participou desse momento, e daí a gente ficou, ah, eu podia fazer a capa, não sei o que lá, e daí ele fez, teve a ideia toda, e aquilo lá é a mão, né? É a mão, só que é digital, enfim, as técnicas que ele usa lá. Mas, além disso, esse é o Rafael Sarmento que fez a capa. Daí, junto, eu tenho mais dois artistas incríveis, que é o Raul Dotto e o Giliard Bressan. O Giliard fez as fotos, as fotos do Montilbanco. Isso tem no Face, tem no nosso site lá. São incríveis, assim, e o figurino do Raul Dotto, da Cabra Montes, que é esse que eu tô usando agora, tá? Então, tipo, é... Eu sou muito abençoado. É uma equipe. É muito boa, assim, muito boa, é... E torna o trabalho muito mais, assim, visualmente, né, bonito, né? Enfim, é, eu sou nem agradecido, tá louco. É, a capa é realmente uma coisa... É muito lindo. E as fotos também são muito bem produzidas. Exato, é. Então, gente, eu falei. O Facebook da banda, assim, é muito bonito o projeto visual. É, o projeto. É, eu sou, assim, a peça menos talentosa dessa trinta, pelo amor de Deus, né? Não, bem capaz. É, o trabalho deles é genial, assim. E todos muito dedicados, assim, no que fazem, muito atentos, sabe? Muito sensíveis também, né? Eu queria agradecer a tua presença aqui no Dioque TV hoje, o Ronaldo, com o seu projeto Monte Blanco. Acesse o nosso canal no YouTube para não perder nenhum programa do Dioque TV da primeira e da segunda temporada. E curta a nossa página no Facebook. Até o próximo Dioque TV. E curta a nossa página no Facebook. 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 Eu vi seu vulto passando Sente seu perfume no ar Eu juro Eu juro São doze horas e um segundo a me perseguir Quase tentei disfarçar Não querer Doze segundos Pra te encontrar Uma noite toda Pra me perder Doze segundos Pra te encontrar Uma noite toda Pra me perder Doze segundos Doze segundos Pra te encontrar Doze segundos Pra te encontrar Doze segundos Doze segundos Pra te encontrar Doze segundos Doze segundos Doze segundos Doze segundos Pra te encontrar O que é isso?